DJ Boy DJ Boy Passa visão É porque o preto tá massa e só de nóis tá mais sorridente Vou ligar no boy pra nóis fazer um pião Contrariando tudo, recalque tá inseguro, sempre em cima do muro Este futeu quebrou a cara que pensou que nóis não pava era as noites deserto Tive que caminhar na ave da lerada quebrada Garimpando sem ter nada, com a cara e coragem Ai, não consegui embaçar E aquela nave que sonhei, tô no apetite pra buscar Não vai ser meu primordim, mas também quero desfrutar Então imagina a návona de teto aberto Vou sonhar mesmo, também posso conquistar Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave e sensação Quantas madrugadas nóis sonhou Correndo pra não virar ilusão Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave e sensação Quantas madrugadas nóis sonhou Correndo pra não virar ilusão É porque o preto tá massa e sou de nóis tá mais sorridente Vou ligar no boy pra nóis fazer um pião Contrariando tudo, recalque tá inseguro, sempre em cima do muro Este futeu quebrou a cara que pensou que nóis não pava era as noites deserto Tive que caminhar na ave da lerada quebrada Garibando sem ter nada, com a cara e coragem Ai, não consegui embaçar E aquela nave que sonhei, tô na apetite pra buscar Não vai ser meu primordim, mas também quero desfrutar Então imagina a návona de teto aberto Vou sonhar mesmo, também posso conquistar Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave e sensação Quantas madrugadas nóis sonhou Correndo pra não virar ilusão Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave e sensação Quantas madrugadas nóis sonhou Correndo pra não virar ilusão DJ Boy DJ Boy Passa visão